Notícia rapidinha pra você, então já se inscreve para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1. Há algum tempo informamos que representantes da cidade de Las Vegas iniciariam conversas com a Fórmula 1 para se tornar uma de suas sedes. E com a Liberty Media, que gerencia atualmente a Fórmula 1, tendo desejo de chegar no número de 25 corridas em uma temporada, essas conversas avançaram muito e a nova corrida pode ser anunciada em breve. E o mais interessante para nós é que a ideia dos organizadores é ter um GP de Las Vegas já em 2023. E como seria um circuito de rua pelas partes mais famosas da cidade, esses planos são bastante possíveis de serem alcançados. E informações do site GPFans indicam que a ideia da Fórmula 1 é confirmar essa parceria com a cidade de Las Vegas antes do início da atual temporada e que em 2023 realmente tenhamos já o GP de Las Vegas. Mas nos conta, você gosta da ideia de novos circuitos entrando na Fórmula 1? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1